Foste tu que me ensinaste a amar Ver-te chegar foi luz para me iluminar Pensava que ficavas Para acalmar minhas noites e dias E ver-te partir sem o adivis Porquê, porquê, porquê Se tu te dás quando tu amas alguém E não me vejas assim Se existe um culpado aqui Sabes bem, foste tu Foste tu Foste tu E agora vejo a tua foto na minha carteira Estou caminhando por aí na estrada Seira nem beira Procurando tudo em nada Explicações para este vazio Desta má sorte Desta má sorte Que destino Porquê, porquê, porquê Se tu te dás quando tu amas alguém E não me vejas assim Se existe um culpado aqui Sabes bem, foste tu Se eu jamais te disse uma mentira Ou inventei chantagem Porquê, porquê, porquê Porque é que o nosso amor tem de ser Uma miragem De um sorriso eterno Doce corpo de sereia O teu amor poderoso Fica para a vida inteira Fica para a vida inteira Porquê, 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 porquê Porquê, porquê, porquê Porquê, porquê, porquê Porquê, porquê, porquê Guilherme